Bom dia! Bom dia! Melhorou gente! Energia positiva sempre! Aqui vocês estão sendo parceiros da gente, todo mundo aqui em cima, vocês aí embaixo E é um negócio bacana que eu represento uma secretaria que é uma secretaria também muito positiva Que é a secretaria de meio ambiente Às vezes as pessoas falam assim, olha, vamos cuidar primeiro da saúde, da educação, de tudo Mas a gente tem que lembrar que primeiro a gente tem que cuidar de onde a gente vive, que é o meio ambiente É cuidar das nossas plantas, saber para onde vai o nosso lixo Saber o que vocês podem gerar de lixo, o que vocês podem colaborar Hoje assinamos um protocolo de intenções em três partes Prefeitura de Barueri, por meio da secretaria de meio ambiente, McDonald's e cooperativa Aonde as lojas McDonald's aqui em Barueri vai cooperar com o material reciclado para a nossa cooperativa Nós plantamos um IP amarelo nos fundos aqui da lanchonete O IP amarelo é a árvore símbolo do Brasil E doamos 17 mudas de árvore, uma muda para cada objetivo Para o núcleo ADS, que o McDonald's faz parte, a prefeitura de Barueri também faz parte Foi uma parceria muito feliz, foi uma união de vários interesses em comuns Entre poder público, organização do terceiro setor e empresa privada O McDonald's adotou os objetivos de desenvolvimento sustentável A prefeitura de Barueri, por meio da secretaria de meio ambiente, também vem trabalhando esses objetivos Existe o comitê do Barueri Cidades Sustentáveis, que está trabalhando isso também Junto com o programa Cidades Sustentáveis E é um momento em que a gente reúne os parceiros da prefeitura e os parceiros do McDonald's Para trabalhar em prol da sustentabilidade